A comunicação celular sempre foi um amontoado de siglas, desde os antigos CDMA, TDMA, passando pelo 2G, 3G e agora 4G. Veja como essa história se desenrolou e confira o que vem por aí. A MPS, TDMA, GSM, CDMA, ED e LTE. É, juntas, para muita gente, essas siglas não são nada mais do que uma verdadeira sopa de letrinhas. Mas, mais uma vez, a gente explica. Essas são as diferentes tecnologias usadas desde os anos 80 até hoje na telefonia móvel. Isso mesmo, no seu celular aí. Será que você saberia dizer qual é a utilizada aí no seu aparelho? Bom, antes de começar, vale lembrar que a telefonia celular é um sistema de transmissão que utiliza ondas de radiofrequência, assim como o rádio e os walk-talks, por exemplo. Mas não tão simples assim. Uma rede de telefonia celular divide determinada área geográfica em células. Cada célula possui uma estação radiobase formada por antenas com receptores e emissores de sinal e ligada a uma central telefônica. É com essas estações que os telefones se comunicam na hora de fazer ou receber uma chamada. Agora, vamos conhecer as diferentes tecnologias que permitem essa comunicação. Começamos pela antiga e extinta rede 1G, sistema analógico que era designado pela sigla AMPS, Advanced Mobile Phone System, ou Sistema Avançado de Telefonia Móvel. Utilizado pela primeira vez comercialmente em 1983, o AMPS operava na frequência de 850 MHz e foi desenvolvido originalmente apenas para o serviço de transmissão de voz. Já em uma fase seguinte, no 2G, surgiu o TDMA, sigla para Time Division Multiple Access, ou acesso múltiplo por divisão de tempo. A tecnologia digital operava em duas faixas de frequência, nos 800 e nos 1900 MHz. Utilizando banda estreita, o sinal de voz era convertido para digital e comprimido, assim, ocupando menos espaço e permitindo um número três vezes maior do que o antigo AMPS. Sistemas TDMA foram muito utilizados a partir da década de 90. Ainda de segunda geração, o GSM, sigla para Global System Mobile Communications, ou Sistema Global de Comunicações Móveis, funcionava de maneira bastante parecida ao TDMA, inclusive em frequências próximas, 900 e 1800 MHz. O que mudou foi o uso da criptografia para tornar as ligações mais seguras. Mais do que isso, a tecnologia GSM introduziu os cartões SIM, os famosos chips que guardam as informações do telefone. A última tecnologia da geração 2G foi o CDMA, Code Division Multiple Access, ou acesso múltiplo por divisão de código. Diferente do TDMA e do GSM, o CDMA funciona em banda larga, Depois de transformar o sinal de voz em digital, o CDMA divide a informação em vários pacotes e o distribui por toda a banda disponível. Como cada chamada recebe um código único, muitas chamadas podem trafegar por toda a banda utilizada ao mesmo tempo. A única semelhança com o TDMA são as faixas de frequência de 800 e 1900 MHz. Antes de chegarmos ao 3G, passamos uma fase intermediária nessa evolução, o 2,5G. Pois é. Antes, a telefonia celular permitia apenas comunicação por voz, mas como todos nós sabemos, hoje a telefonia móvel também possibilita a troca de mensagens de textos e acesso à internet. Essas possibilidades viraram realidade a partir dos padrões 2G, porém, começaram a atrair usuários de maneira ampla com a chegada das tecnologias 2,5G. Outros sistemas de comunicação surgiram nesse intervalo. A primeira tecnologia foi a GPRS, que levou as taxas de transferência de dados nas redes GSM existentes. Ela permite o transporte de dados por pacotes, oferecendo uma taxa de transferência de dados que, na teoria, poderia ultrapassar a marca dos 170 kbps, kilobits por segundo, mas normalmente não chega aos 80 kbps. O foco do GPRS é a transferência de dados, a conexão com a internet, graças à sua compatibilidade com o protocolo IP. Também com base na tecnologia GSM, surgiu mais uma evolução, cuja sigla é EDGE, Enhanced Data Rate for GSM, ou Transferência de Dados Melhorada para a Evolução do GSM. As características são muito similares às especificações do GPRS, inclusive na utilização de múltiplos slots nas conexões. Mas a velocidade máxima, teórica da tecnologia, subiu para 473 kbps. Há quem considere a tecnologia EDGE como parte da categoria 3G, mas oficialmente o padrão não é reconhecido como tal, no máximo um 2,75G. Então chegamos à terceira geração de tecnologias de telefonia móvel, o 3G. O acesso à internet a partir do celular se torna mais popular com os padrões 3G por causa de sua velocidade. A primeira é a WCDMA, um dos padrões escolhidos como tecnologia 3G. O WCDMA é um padrão para uso de radiofrequência baseado nos mesmos conceitos de comunicação do CDMA. Porém, a velocidade de conexão é bem superior, chegando a 2 megabits por segundo. O padrão WCDMA é mais uma evolução do GSM, e assim o primeiro adotado pelas operadoras por oferecer custo reduzido. Em seguida surgiu o HSPA, uma tecnologia de acesso que alcança teoricamente taxas de 7,2 megabits por segundo. É uma evolução dos padrões GPRS e EDGE. Outra vantagem foi a possibilidade de suportar uma quantidade muito maior de usuários. O HSPA evoluído foi chamado de HSPA Plus e, na teoria, trabalha com taxas de até 168 megabits por segundo. Além de taxas maiores de transferência de dados, o HSPA Plus também oferece menor tempo para o estabelecimento de chamadas, capacidade para uso de VoIP, melhor suporte a aplicações que exigem grandes quantidades de informações e, ainda assim, aproveitando toda a estrutura já existente do padrão HSPA. Recentemente, fomos oficialmente apresentados ao 4G. E você sabe qual foi a tecnologia de comunicação adotada? O LTE, Long Term Evolution, ou evolução de longo prazo. O LTE chama a atenção pelas velocidades, podendo chegar a taxas de 300 megabits por segundo. Outro fator importante é a frequência do canal. Quanto maior a frequência disponível, maior é a taxa de transferência de dados. Ainda que o LTE se apresente como um padrão muito avançado, já se fala em LTE Advanced. A expectativa é de que essa variação possa oferecer taxas de até 1 gigabit por segundo. O LTE pode funcionar com várias faixas de frequência. No Brasil, por exemplo, a tecnologia, quando estiver em funcionamento, deverá trabalhar com a faixa de 2,5 GHz. Bom, depois de tantas siglas, agora você certamente vai entender melhor o que as operadoras oferecem. Qualquer dúvida, deixe seus comentários, hein? Participe e faça parte, você também, da maior comunidade de tecnologia do Brasil. Participe e faça parte, você também, da maior comunidade de tecnologia do Brasil. Participe e faça parte, você também, da maior comunidade de tecnologia do Brasil.